Ei, eu, ei Eu, ei, paz, paz, dys, juz Sei que nãova o tempo, pessoal O que é isso? Adora e a tekna, até a próxima subjects. Essa é a nossa vida e vai para mim. Essa é a direção que adolescência é a nossa vida, essa é a nossa vida, e essa é a vida. Essa é a vida maravilhosa, e ela está feia, Que se chama bloomadas, isso é o e echador Itرا minha cabeça e chega ao cão Isso é o meu sangue e levanta, o gesta é lixo Isso é a esquerda, eu canto bem aqui pessoal O que é o que é o que é o que é? O meu coração é o meu coração, o meu coração é muito bem com a minha mão. A minha mão é muito bonita. Aqui é meu coração. E não tem ninguém. Agora vamos fazer um pouco. Ok. Ok. Akis Ausis Nosis Turna Smakras Akras O štai ir galba Peče Peče Grotele Pylos Alucune Prenka Prenka Vnešas Vrštai Prenka 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 Pieta Kojos Perštai O štai ir koja Prenka Tad aš galiu tiapį Prenka 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 Maju apie rantą Tchau.